Já de volta com o seu programa Estilo de Vida e nos dias 25 e 26 de julho será realizado o segundo festival da Sardinha de Jutai. E para falar um pouquinho mais sobre a programação que tem o diferencial, inclusive voltado para a saúde, vamos conversar agora com a prefeita do município de Jutai, Marlene Gonçalves. Seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia. Muito obrigada pelo convite, né? É um prazer sempre estar com você. Então, vem aqui para falar um pouco do município de Jutai, principalmente a nossa festa, que é a festa da Sardinha, agora no dia 25 e 26 de julho. É, serão dois dias de evento, uma programação muito diferenciada, inclusive estava dando uma olhadinha aqui no conflito, e o que me chamou a atenção realmente é que a abertura do evento promove a saúde e o bem-estar. Já começa com uma caminhada para os idosos. Com certeza. No ano passado, nós tivemos essa programação e foi maravilhosa. Os idosos, eles participam mesmo e a gente lá no município de Jutai, não só na festa, mas durante a semana, nós temos assim, incentivado os idosos nessas atividades, né? Das caminhadas, dos exercícios, porque faz bem para a saúde, né? É, nós falamos na edição anterior que também teve essa promoção da saúde e do bem-estar através de várias atividades, mas qual o diferencial para este ano, prefeita? É, nesse ano nós temos a caminhada dos idosos, temos aí também o Pedala de Itaí, que no ano passado foi só no dia 20, na última noite, que foram três noites, mas agora nós vamos ter dia 25 e 26, porque assim, vai ter inclusive sorteio de bicicletas para incentivar a nossa população a praticar mais a bicicleta, que é o esporte, que faz bem para a saúde. E além disso, dentro dessa programação do dia 26, nós temos o torneio intermunicipal, que nós já temos confirmado aí mais de 12 municípios, né? Presente, participando desse campeonato, né? De futsal, intermunicipal de Sartre. Exatamente. Então, é onde os nossos municípios vizinhos vão estar presentes, já confirmados. Inclusive, a gente pode falar já um pouquinho das novidades, no dia 25 da abertura do evento, nós vamos ter o lançamento de um DVD, vai ser inclusive uma noite góspia com uma participação, inclusive, muito especial, né? É verdade. Tem o Kleber Lucas, né? Que é conhecido aí pelo Estado inteiro, na noite góspia, foi assim, um pedido do nosso povo evangélico, a população católica também, aonde terá o lançamento do DVD do Moisés. É filho da terra, mas um excelente profissional, e eu tenho certeza que vai ser assim, para o próprio Moisés, um pontapé aí para o sucesso. É onde vai ter a oportunidade desses municípios, que vão estar presentes, os nossos convidados de conhecer o excelente profissional, que é o nosso querido Moisés, filho da terra, e é o nosso orgulho, né? E nós estamos assim, dando essa oportunidade para divulgar o trabalho dele. Abrindo as portas realmente, né? Com certeza, com certeza. A gente pode falar então um pouquinho das outras bandas que vão participar do evento? Podemos. No dia 26, nós temos o Paulo Ricardo, né? É, que é o RPM, assim, está muito esperado, a população está aí super animada. E nós temos também o... A banda forró dos tops. Dos tops aqui de Manaus. A banda forró do chefão também. Do chefão, exatamente. E temos também o outro filho da terra, que é o Marcelo Lima, que tem aí feito, já gravou o DVD. E nós estamos assim, dando essa oportunidade para mostrar o trabalho dos nossos queridos, né? Dos nossos filhos da terra, que tem que ter essa valorização. E nós estamos fazendo isso. Então assim, a festa já está bem divulgada. Desde o ano passado, as pessoas estão perguntando e outras estão dizendo que vão estar presente. E esse ano, na verdade, vai ser... Tem as suas diferenças, né? Porque está vindo aí o Paulo Ricardo, que vai assim, mexe com todas as idades, com os jovens, né? Com os de 40. Todas as gerações. Todas as gerações. Mas então, assim, vai ser muito bom. Tenho certeza disso. A estrutura está muito tudo preparada. Já está saindo daqui de Manaus. Vendo a programação. E eu estou indo para a Mojutaí para dar aquele embalo para que a gente possa agora continuar até o dia da festa. Só lembrando que a festa acontece no dia 25 e 26. Então faço convite para todos que estão nos assistindo participar também. Não, eu quero aproveitar aqui e convidar toda a população de Manaus e os municípios, né? Vizinhos, o estado do Amazonas, porque nós temos aí muitos amigos prefeitos que também já confirmaram a sua presença. O governo do estado também já confirmou. Os nossos deputados federais e estaduais vão estar presentes. Convidando a população para ir até Jutaí, conhecer essa festa, assim, que é maravilhosa. Graças a Deus que até agora, assim, a festa do ano passado ainda é comentada em todo o estado. Mas essa vai ser melhor do que a do ano passado. Esteja lá, vá lá e conheça, vá lá de perto da nossa festa, que vai ser, assim, um sucesso. A sua presença será fundamental. Todos vocês serão bem recebidos pela população jutaiense. Prefeita, muito obrigada pela sua presença. Espero que a festa seja mais um sucesso e que a gente possa trazer outras novidades ano que vem na próxima edição. Até a próxima. Obrigada, obrigada mesmo. E para você de casa, não sai daí porque o seu programa Estilo de Vida vai para um breve intervalo. Mas daqui a pouquinho a gente volta. Até lá. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.